E aí por que você vive correndo atrás de bugs? Porque você não testa, porque você refatora sem teste. Pô, se você não testar seu código direito, vai ter bug. Vai pra produção, vai dar problema. E aí um bugzinho que era barato de corrigir quando você estava desenvolvendo, fica caro em produção. Dá prejuízo pra empresa, porque o software para. E ele deixa de resolver o problema do seu usuário. E dependendo da empresa que você trabalha, você perde o usuário. O cara não vai mais querer usar seu software. E aí o dinheiro não entra. E aí o que você faz? Então lembra, só falta testar. Só falta testar. Chegou em cima da hora ali, acabou o prazo, porque o teste não é uma prioridade pra você, acabou o tempo pra fazer a atividade, você entrega de qualquer jeito, sem teste. Por quê? Eu já terminei. Minha parte eu já terminei. Então se a minha parte, o meu código eu já terminei, só falta testar. Mas não dá tempo de testar. Cara, então vai assim mesmo. Porque a minha parte eu já terminei. Não é meu trabalho fazer o teste. Olha como uma frase tão simples carrega tanta coisa. pesada ali, né? E talvez esteja no seu dia a dia e você não tá percebendo. Só que isso aí não começou quando você tá correndo atrás do bug e reclamando porque o usuário tá te enchendo o saco. Começou lá atrás, quando você tava desenvolvendo. Numa frase, né? Terminei, só falta testar. E aí, se você refatora e não tem teste, acontece a mesma coisa. Você tá correndo atrás de bug, ele vai dar problema em produção. Ah, mas deu problema num negocinho que eu alterei ali. Eu achava que era só trocar a linha, inverter, colocar essa variável aqui em outro lugar, não ia dar problema. Pô, como é que pode? Às vezes dá problema, cara. Você inverte uma chamada. E aí, sei lá, às vezes dentro da sua chamada, dentro do seu outro método private, ele altera uma variável, um objeto por referência. E aí quando chega na ordem das chamadas ali, o objeto não tá preenchido. E aí dá um erro. Só que você não testou direito. Às vezes não é naquela citação super hiper comum, é numa situação específica. Só que às vezes essa situação específica ela, na sua cabeça, ela era muito específica, mas acontece muito em produção. E aí dá problema. E aí, não testa. Refatora sem teste. Começa a gerar um ciclo de bugs ali em produção que chega uma hora que você não consegue nem corrigir direito os problemas. Você precisa ficar fazendo acerto direto em base de dados. Precisa fazer. De algum jeito ali o dinheiro vai entrar na empresa. E acaba que você... Ou você nem consegue fazer correções do jeito certo, corrigir a origem do problema ali, porque você tá atolado, atolada de coisas, de gente te enchendo o saco ali, e você precisa desolver o problema. E você nem consegue pôr a mão no código. Ou no meio desse caos todo, você até consegue mexer. Só que, pô, tá na pressa. O software tá fora do ar. Preciso fazer alguma coisa pra resolver. Você vai lá e resolve de qualquer jeito. E aí, sabe o que acontece quando você resolve de qualquer jeito? Você gera um código complexo e difícil de manter. E aí, talvez, você tenha resolvido o problema que você tá agora. Só que você vai colocar uma complexidade que talvez vai gerar um próximo bug daqui a uma semana. Porque aquele código complexo que você deixou lá pode ser alterado por alguém que acabou de chegar no time. E aí a pessoa vai lá e altera, sem saber direito. Não tem teste? E aí gera outro bug pra você. E aí, o que você faz? Você vai lá reclamar do cara que fez alteração lá. Às vezes, não era culpa dele. Às vezes, a culpa foi sua. Porque foi você que deixou o código complexo. Se você tivesse deixado o código simples, talvez isso não teria acontecido. Ah, mas eu tô aqui, no dia a dia, que eu tô no campo de batalha, tô resolvendo o problema. E aí, eu não tenho tempo de fazer as coisas. Não tenho tempo de fazer teste. Ó, a frase de novo. Terminei, só falta testar. Não é prioridade pra você fazer o teste. Veja que tudo é um ciclo. As coisas vão se repetindo e vão se acumulando. Uma frase gera todo esse caminhão de problemas em sequência.